Fala galera, viemos na rua mais assustadora de Orlando, não é não Cláudia? Alguém estava dormindo. Gente, as duas estavam dormindo, vieram no estilinho de Halloween, depois a gente mostra, a gente veio na rua que tem as casas mais decoradas de Orlando, é super famosa, a gente veio ano passado, ano passado a gente veio, foi quando a gente começou o canal, gente é sensacional, vocês não tem noção da produção que eles fazem nas casas, tem uns negócios bem aterrorizantes. Tem bolinha de sabão, tem música, telão, tem tudo, então bora lá que já está aqui no Quarteirão da Frente. E chegamos na rua, o melhor está ali, mas já fomos recepcionados por um Scooby-Doo, acho que a Clarinha nem sabe o que é um Scooby-Doo, um vampirão, Laurinha está adorando, que linda, que linda, ela adora ficar vendo, lá perto de casa tem, caraca, essa Úrsula está meio esquisita, a nossa é mais bonitinha, gente, bota a nossa Úrsula aí para a galera ver, essa Úrsula está com uma cara estranha, essa casa também sempre está bem legal, aqui na esquina é sempre coisa da Disney, né Marzão? Tinha uma branca de neve ali na frente, vamos ver, não sei, ela ficava ali sem, a bruxa da branca de neve, olá, vem Laur, Cláudia acordou, Laur, olha seus amiguinhos, e ela fala, olha seus amiguinhos, Laur, quer brincar com eles, olha, são tão lindos, né, esquece, aqui que é isso, quer brincar com eles, filha, bom que ela não tem medo, já vai acostumando, olha, e olha o tamanho do lobão aqui, cara, olha, eu estou olhando para cima, eu tenho dois mais médio altura e estou tendo que olhar para cima, ó, então aquelas casas que ficam legais, elas vão começar daqui a pouco os showzinhos que eles fazem, mas essa aqui eu gosto também, olha o cemitériozinho básico, a Clarinha está doida para aquela casa, ela solta bolha, não está soltando agora, mas geralmente é lá que fica a bagunça, agora olha o tamanho de Laurinha e Lívia, e olha o tamanho disso, gente, exageraram, alguém exagerou na produção aqui, Cláudia, olha o tamanho, cara, quanto ar tem aqui dentro, maior que a casa, o que que é isso? Encontramos os amigos, estão lá do outro lado, estão nas bolhas também, as crianças só querem saber ver das bolhas, não teve jeito, eles quiseram vir nas bolhas, mas está pouca, né, ano passado ficava lotadaço, acho que é o horário, Western The Things passando ali na tela, ó, e aqui tem, como é que é o nome desse cara mesmo? Esqueci. Ó, gente, aproveitar que eles estão brincando lá, ó, essa é a primeira casa, a rua é aqui, essa é a primeira casa, uma das mais decoradas, ó, tem um senhor, ó, caramba, eles falam quando passam, olha que doideira, essa bruxa voando aqui, ó, caraca, essa style, hein, o apoio fica na vassoura, comprar para o ano que vem, olha isso, passar sozinha aqui na rua de madrugada não é fácil não, olha que legal, cemitériozinho, lá em cima, ó, sempre fica aquele Halloween, cara, os caras gastam uma grana e um tempo, velho, imagina para fazer essa decoração toda, e aqui tem um negócio bem legal, ó, toda vez tem, olha, porta, tem uma caveira, cachaça ali, falando alguma coisa que eu não estou entendendo, e tem animação aqui na porta que é bem legal, só que demora um pouquinho, ó, uma mulher pedindo socorro, o bicho está pegando lá dentro, oh, meu Deus do céu, que susto, velho, oh, meu Deus, eu não estava esperando essa aranha aqui, não, caraca, ó, essa portinha é legal também, hein, quem sabe no futuro, cada ano a gente está comprando um pouquinho mais de coisa, essa porta é legal, ó, ó, e eles põem aqui porque as crianças, oh, caramba, de novo, meu Deus do céu, eu vou comprar essa aranha, veja, é susto na certa, eu não estou esperando toda hora, olha aqui, meu, mais coisa, isso aqui não tinha ano passado não, esse brother, ele está falando que está vendo os espíritos mortos andando aqui pelo jardim, e aqui, ó, eles colocam sempre esse telão, se tem muita bolinha de sabão, dessa vez não tem tantos, ano passado ficava uma espuma clarinha, voltou encharcada, para casa até bom não ter tanta espuma, agora a dona Cláudia acordou, agora está feliz da vida ali, ó, tarde, elas capotaram, é 30 minutos de carro até aqui, ó, o Luca, a Clarinha sumiu, está ali, ó, ele não vai querer sair daqui, é toda vez a mesma coisa, tivemos um acidente aqui, a Laura com as bolsinhas, vai lá, pode ir, fica, ó, está saindo daquela maquininha ali, ó, e aqui do lado uma baladinha Mickey, a Laura adora o Mickey, já reconhece, olha o Mickey, a menina, cadê o Mickey? ó lá, o Mickey, está ali, ela já reconhece, gente, o Mickey, olha que legal isso daqui, é aqui que tinha um cavaleiro sem cabeça, agora tem um Drácula ali, ó, era aquele cavaleiro, né, será que ele sai daqui, acontece alguma coisa? eu tomei o suço na aranha ali, já, da outra casa, você está, ah, essa está topzera também, hein, esse é o filme mais icônico deles aqui, gente, que chama Halloween, é do Spooky, tem o nome certinho, a gente já assistiu essa semana com a Cláudia, com a Nina de bondada, essa casa é legal também, ó, geralmente vai só até a terceira, quarta, aquela também é legal, ó, tem a cavaleira gigante, e elas ficam sincronizadas, ó, se você começar a ver, está vendo que todas estão funcionando com a mesma música, ó, eu não sei como eles fazem isso, mas todas as casas são sincronizadas, ó, Boa, filha, isso aí, olha que é balada, vai treinando, ó, essa aqui está mais simplesinha, mas também está legal, ó, cara, esse ano está mais interativo os bonecos, ano passado eles não se mexiam, que legal, ó, que elas crescem com essa cultura, ó, Laurinha está de Buenas, né, Laura, é o amigo? Dá tchau, fala bye bye, ali, ó, o sem cabeça mesmo ali, ó, fala bye bye, bye bye, hum, gente, olha o tamanho dessa caveira, essa casa também sempre faz os negócios legais aqui no jardim, ó, esses cachorros tinha também ano passado, acho que eles reaproveitaram, né, para não, essa mini doida aqui tinha também, ó, é a mini, é a mini, é a mini aqui, ó, é a mini? ou não? não, não está entendendo, não está, é a mini, ó, é? a mini, isso? achou que eu tinha ali? é a mini, é a mini, depois de, sei lá, olha o tamanho, gente, que que é isso, deve ter uns 4 metros, dá a mãozinha para o papai, vamos continuar, está acabando, está acabando, olha o cachorrinho, que lindo, gente, dá para ter um desse em casa, olha o cachorro, igual o cebazinho, caramba, esse aqui está na cova, tem um outro ali, olha que engraçado, o salsichinho ali olhando, olha, não está entendendo nada, está querendo ir para cima, olha, o salsicha é corajoso, olha lá, Nina, ei, Nina, você viu a liga? Qual? Vi, ah, não, nossa, caraca, aquele ali, andou bem, nossa, olha que louco, gente, voltei para a da aranha, vocês não tem noção, eu estava filmando para o story aqui com a Laura, e eu, olha aí, eu me assustei com a aranha, ela está achando uma barata, não tem medo não, vai aranha, cara, eu tomei outro susto pela terceira vez, ela não, está adorando a aranha aqui, olha, aranha, só faltava, não vai ter medo de nada, está sorrindo por longe, olha aí, meu Deus do céu, gente, eu vou mostrar para vocês que legal, sai fumaça, está vendo, é umas bolinhas brancas, deu uma granga aqui, essa aqui, ah, não deu, é a bolha de ar, é que a gente estoura ela, tem um ar branco, sai uma fumacinha, vamos mostrar para a galera, estoura uma, aqui, está vendo, gente, aqui vai dar para ver, estoura, estoura, estoura essa, nossa amiga Laura, faz um carinho na cabeirinha, faz, faz, faz o carinho, está desconfiado, não quer fazer o carinho na amiga caveira, ai, que linda essa cabeirinha, não está muito confiante, não, gente, estamos indo embora aqui, passeio legal, quem quiser vir, qual que é o nome da Homer's, ai, olha ali, ah, não, é de verdade, que susto, tem uma pessoa na janela olhando, qual que é o nome da Homer's, Jet Air Band, Jet Air Band, é bem legal, quase todos os dias tem gente, é só vir à noite, para o carro pertinho, é bem de boa, não paga nada, e bem legal, e é isso gente, valeu por acompanhar, a gente está aqui, fica ligado, que tem muito vídeo legal, vindo pela frente, fechou? E é nóis, estamos juntos, uuuh, E é nóis,